Fala aí Platina Cê tá bom bem começando aqui mais um vídeo de leste galera olha só como você já sabe né tropa aquela base de três paredes pirâmide não tem como mais fazer porém eu já trouxe um novo modelo aí galera umas novas fundações que já dá pra você fazer e dessa vez galera sem precisar de bug tá bom então ó vou falar pra vocês tem aqui no blueprint tá não é nenhuma dessas daqui ó tem uma duas três tem quatro blueprint você vai usar essa daqui ó essa aqui é a pirâmide né tropa que não dá pra usar mais até dá galera só que você não consegue bugar mais aquelas paredes uma dentro da outra tá bom e dá pra você colocar somente dois três teto a não ser que você faça essa base com raça né tropa como vocês acharam como vocês já sabem essa base aqui era uma base que dá pra você fazer com raça mas se você tivesse outra conta você fazia é sem precisar de raça tropa aí o jogo fez o que ó meu ideia aqui também pra gente vai precisar do meu ideia pra poder conseguir pegar o blueprint da base tá bom e as senhas da base é tudo 000 só colocar tudo zero lá que pronto vai conseguir então o que aconteceu você vai precisar da outra conta né tropa caso você não queira usar hack não obviamente assim como o alfa então platina que acontece o leste como você já sabe eles amam um hack né tropa eles odeiam os prey que jogam normal e adoram os hacks né por isso que quando você usa hack você toma ban por 3 dias e quando você não usa nada você toma ban de 10 anos é por isso bem porque você tem que usar hack eles amam o hack e aí o que acontece essa base ela era uma base muito apelona tropa é uma base minúscula ficava rapidamente você upava ela porque gastava muito pouco loot e aí o leste fez o seguinte não peraí tá muito estranha essa base essa base é muito apelona só meus anjinhos hacks podem usar tá aí eles foram lá e bloquear tropa aí mexeram na atualização passada de quarta-feira e agora você não consegue mais fazer essa base construir ela bugando com duas contas tropa agora somente com hack ou seja a o leste conseguiu fazer o que eles queriam né tropa agora somente os hackers podem usar aquela base apelona pirâmide tá bom aí pra você assim como o alvo pra ti nós gosta de jogar certinho não se preocupe tá já trouxe o novo modelo de base pra vocês aqui galera vai ficar as mesma quantidade de parede tá a diferença é que não vai ficar uma base bugada tá tropa você não vai ficar bugando é a base tá no caso as paredes tá tropa a única coisa que vai bugar que vai ser só o gabinete tá mas isso aqui eu acho que não dá nem pra contar como bug né tropa porque ela fica bem bem curtinho né fica bem baixo bom tropa aqui você vira a fundação ó vocês podem ver que se você colocar duas fundações reta ela vai ficar a lista dela ali a diferença a separação das fundação vai sumir aí você sempre deixa uma fundação virada com a outra e você consegue ver a lista dela ali pra você colocar o gabinete tá então com essa conta aqui galera eu vou apertar pra colocar o teto e a outra conta eu vou usar ela pra colocar o gabinete lembrando você tem que clicar nas duas ao mesmo tempo tá tropa e aproveita viu pra gente provavelmente na outra quarta-feira o jogo já vai atualizar de novo e já vai tirar de novo esse vai enfim vai tirar esse bug aqui né tropa e aí só os hacks de vez vai conseguir fazer base apelona né e aí se você quiser usar a base apelona pra gente nós que infelizmente vai ter que usar hack né pra você ser banido e criar outra conta e gastar dinheiro pra poder entrar em servidor oficial né pratina é isso que eles querem bem mas enfim pratina depois a gente traz outro modelo de base ainda né a lembra galera antes de colocar o teto aqui é bom que você coloca os esses baú aqui tropa porque se eu colocar esses baú aqui depois dá pra colocar galera só que dá um pouquinho mais de trabalho tá se você colocar ele aqui ó não sei se vocês tem toque assim como o alfa né eu tenho toque ele deixa as coisas tudo certinho arrumadinha tá então eu sempre coloco os baú antes pra ele ficar bem certinho aqui tropa não pode não ficar certinho né mas o mais certo possível aí você só vira o baú depois você vira de volta ó e pronto aqui você coloca ó eu sempre coloco cartão e bomba nos baús de fora e aí nos outros baús da frente eu coloco arma roupa e vida né que é a bandagem então eu sempre coloco as coisas de pvp ali né tropa a arma no primeiro baú a roupa no segundo e a coisa de vida né tropa eu sempre escrevo vida porque tudo que seja de rila kit eu coloco naquele terceiro baú né e os baús do fundo eu coloco no primeiro coloco cartão e no outro coloco bomba aí galera aqui ficou os três é teto do mesmo jeito a tropa vocês podem ver que a base fica realmente muita pelona vou mostrar pra vocês como que fazia na base pirâmide tá galera que é o bug que tinha que agora não dá mais pra você fazer ó aqui você colocava por exemplo com essa conta eu colocava esse meio essa meia parede na de cima e com a outra conta eu colocava no de baixo aqui tá vendo ó essa uma colocava na no teto de baixo e a outra conta eu colocava a meia parede no teto de cima ó lá ó ficava desse jeito só que agora ela quebra troca é não adianta você ficar tentando tá galera eu já fiquei tentando aqui o dia inteiro você pode ficar o resto da sua vida inteira é tentando deixar bugar essas paredes uma dentro da outra ela não vai ficar tá troca só tô mostrando pra vocês como que era feita essa base antigamente tá agora não tem como mais você fazer o jogo simplesmente tirou tá então se você ver alguma base desse jeito tropa com essas paredes uma dentro da outra assim ó pode ter certeza que foi base feita por hack tá bom enfim galera dá pra você fazer ainda cinco paredes como vocês sabem ali ó ficava as duas paredes uma dentro da outra então o cara raidava uma tinha outra dentro dela e depois tinha mais os três tetos pra raidar pra baixo né tropa sem falar os outros tetos que tinha pra cima ali caso o cara viesse pelo teto o cara tava lascado né tropa só tampar aqui agora é agora aqui platinovas você vai fazer a mesma coisa só que você vai colocar uma parede só tá tropa você não vai colocar uma parede na outra porque você não vai conseguir fazer é da mesma forma a meia parede aqui você vai colocar uma em cara a teto tá alguns tetos vai ficar vermelho ó aí você coloca no de cima só que você tem que rodear a base galera colocando uma em cara a teto tá não importa o lugar mas tem que ficar as três os três degrauzinho lá tropa tem que ficar ó tá vendo ó um dois três degrau pelo menos uma parede em cada fundação dessa daqui em cada teto né vou colocar no segundo beleza acho que eu vou colocar no primeiro mesmo aqui no terceiro beleza e esse daqui acho que eu vou colocar no primeiro de novo no segundo não vou colocar no primeiro mesmo pronto acho que eu vou colocar a porta vou colocar na próxima pronto aqui em cima galera você pode colocar o último mas é menos importante tá aqui eu vou colocar a porta colocar no primeiro mesmo acho que vou deixar aqui mesmo troca a porta dá pra fazer porta dupla aqui também não vou fazer assim mesmo galera pra você fazer parede dupla também tá tropa eu acho que eu vou salvar ela no blueprint troca parede dupla tá aí se você não quiser fazer a parede dupla quiser fazer ela exatamente assim é só você tirar as meia a fundação afastada e encostar na na fundação de dentro tá bom colocar o teto ali em cima agora já tem um teto né tropa agora vai ficar os outros dois teto e depois mais um teto em cima pronto ficou três teto né tropa uma base super apelona o certo é fazer a parede dupla tá galera que ele fica mais apelona ainda eu vou já vou salvar a fundação quando vocês verem a fundação já vai estar salva aí parede dupla tá galera pra ficar facilitar um pouco pra vocês bom tropa ficou ali as três paredes e os três tetos em cima e mais três tetos em baixo então só aqui já tem seis paredes é seis tetos né tropa o cara chegar no loot se ele for pela parede vai ter uma parede e mais três tetos vai ser quatro é da fazer de outra forma também galera se caso você tem toque igual eu faço tudo aqui ó essas portas essas coisas aqui ó para que para não ficar mostrando lá em cima tropa aquele pelo lado de fora depois que eu sou para não vai mostrar mais né só que quando tiver de pedra de madeira vai ficar mostrando para vocês aqueles três tetos isso me dá enfim troca eu toque eu não gosto de ficar vendo esses negócinhos tava como falei para você igual de ver o centro organizadinho então eu vou colocar por dentro tá é uma outra forma de você fazer só que no final vai ficar a mesma coisa a troca a diferença vai ficar mais organizadinho colocar ali as três degraus do mesmo jeitinho tá tropa sempre coloca os três degrauzinho igualzinho 3 degrauzinho igualzinho platinho a gente tá rimando vem virou poeta platinho a vez que platinho vai ficar os três tetos igual tá galera beleza pronto agora só colocar as paredes em volta de novo tudo mesmo é do mesmo jeitinho pronto sempre nas paredes de fora que se você for fazer desse jeito as paredes de fora você coloca tudo no último teto aqui tá antes galera como dá quando dá para você pegar uma parede ainda ou dá para você colocar três portas também então ficava uma base super da pelona troco muita pelona mesmo pronto colocar o teto ali agora beleza vai ficar do mesmo jeito tá galera igual falei para vocês lá a diferença que não vai ficar mostrando o teto aqui na parte de fora para vocês que a única diferença aqui a porta fica um pouco mais baixo é só você correr com seu personagem abaixado pronto aqui dentro você coloca a forja tá galera eu vou usar esse segundo andar esse andar aqui só para forja então você jogar para quem joga só tropa jogar um servidor fúria que agora eu vou jogar mais servidor fúria mesmo tá galera falando isso até entrei no servidor hoje eu dei uma saída dele lá agora mas daqui a pouco eu vou entrar de novo pronto vou jogar nele até o final né vamos ver que que vai que vai acontecer com esse servidor de nós beleza os três teto aqui também como falei para você galera esse andar aqui de cima eu vou deixar só para forja e o último menos importante né que é onde eu vou deixar a arma mais fraca roupa mais fraca vou deixar tudo aqui dentro pronto está aqui pra tinoves que agora vai fazer a parte de fora da base aí galera tá vendo agora já sumiu aquela aquela listra feia que tinha uma coisa bem dentro mas para mim incomoda não sei porque acontece isso mas me incomoda tropa eu não gosto de ver essas coisas assim é diferente né uma coisa de um jeito é um lugar e no outro lugar as coisas diferentes isso me dá comia tropa incomoda bastante igual cabide velho no meu guarda-roupa se você colocar cabide é de um jeito em uma roupa e na outra colocar outro tipo de cabide e aí eu não posso nem ficar olhando me dá agonia é esquisito da gente mais fazer o que a vida vem platinho a tinha cheio de toque de novo esse tipo beleza vamos colocar o teto em cima agora tem que colocar os ruf também tá galera como falei para você viu tropa eu vou fazer eu vou salvar ela o blueprint vou deixar salvo a parede dupla tá porque eu sempre vou usar ela parede dupla tá galera mas caso você não quiser ela parede dupla que ela normal desse jeito aqui é só você encostar a parede uma da outra eu vou usar a parede dupla tropa porque eu vou usar ela com quatro portas nos campos aí caramba e aí como eu vou colocar quatro portas nos cantos tropa então se o cara vim pelas portas ele vai acabar economizando loot aí se eu fazer parede dupla quatro portas tropa tem mais aquela porta arredondada então vai ficar cinco portas ou seja se o cara ir pela parede ou pela porta o cara tá lascado sempre pelas portas tropa pela parede fica mais barato não sei que o seu upa tudo né mas de qualquer forma vai ficar a mesma quantidade de bomba né o cara vai gastar muito loot então galera aqui já ficou seis teto deixa eu ver uma duas três é ficou três paredes galera e depois três teto lá embaixo e se ele vir pelo teto três teto em cima e mais três teto embaixo ou seja seis paredes teto dá na mesma se ele pelo lado ou pela por cima vai dar a mesma coisa viu tropa aqui galera como falei para você só que eu já vou salvar tropa é do jeito certo aqui tá então você não vai precisar mexer nisso daqui não a setinha sempre para frente ó a setinha da fundação tá vendo ó pronto o caramba pronto nação para frente e aí aqui como falei para vocês né tropa eu vou colocar ela aquela porta redonda aqui ó pronto você tem que colocar a porta dupla tá tropa se você colocar a porta simples ó colocar uma aqui ó tá vendo você não vai conseguir entrar o personagem fica correndo bugado ali aí você vem coloca a fundação é porta dupla aí você consegue entrar normalmente tá eu como falei para vocês vou fazer parede dupla então aqui no canto vai ficar um mundo arel de porta tropa se o cara vir raidar pela porta tá lascado bem se for raidar pelo teto tá lascado bem se for raidar pela parede alfa tá lascado o muro aqui você pode fazer desse jeito eu vou fazer diferente tá galera vou fazer do jeito que eu tô usando agora é para segurar raio é muito melhor tá tropa eu achei bem melhor para segurar raio opa porque você consegue dar contra raio aqui no mundo também troca antes do cara entrar na base você já consegue segurar o raio você consegue sair para fora do muro aqui ó você pega a vez do cara subindo no muro esse tipo de coisa então é uma base vai te ajudar bastante troca esse novo modelo de muro aqui tá cadê aqui colocar colocar o teto aqui eu acho que eu esqueci esqueci beleza lembrando para te nós para você que não é inscrito no canal já se inscreve deixa seu like no vídeo viu compartilhe com seus amigos para te nós galera essa é era para ter chegado já essa semana né tropa os equipamentos que eu comprei lado para fazer live tô esperando chegar aí lá para poder fazer essa live para vocês é do projeto eu tá aí tem os corte também que eu tenho que sortear para vocês ainda na live e eu quero fazer a live com qualidade né tropa eu tô esperando chegar esse equipamento era para ter chegado já ontem é para segunda-feira e acabou não chegando ainda tá mas a qualquer momento pode chegar tá galera então eu espero que você tem um pouquinho de paciência e né bem que rapidamente em breve já vai ter as lives para vocês e com muita qualidade tá galera beleza olha só ficar duas portas é uma parede duas é parede com janela aí uma uma parede normal duas parede com janela e assim vai indo porque é porta colocar o teto aqui primeiro depois ficar ruim colocar aqui você pode ver que tem duas portas ali no meio da casa duas portas ele não fica um quadradinho você coloca a cama tá aqui ó você coloca a cama e um rastreador e um baúzinho com madeira e pedra e ferro sempre platina sempre que o cara começou raidar aí você sempre nomeia tá as camas e coloca é muro 1 muro 2 muro 3 e muro 4 nos quatro cantos do muro você tem que colocar isso aí tá bom platinovski e as portas sempre uma para estilo platina pelo amor de eu não deixe a porta onde você vai segurar a raid de ferro não que o cara vai raidar vai quebrar suas camas tem que fazer de um jeito que para o cara quebrar sua cama para você não dar contra a raid o cara tem que se lascar para a farmada que vai ter que gastar muita bomba já que se for um clã focado não adianta qualquer tipo de base ela vai chegar vai meter bomba você for um clã meia meia boca não gosta que hoje em dia que fica usando hack já não consegue raidar não se tiver uma pessoa mais não consegue porque eles vem chega na base em vez de chegar já colocando bomba não esquece chegar na básica trocando pvp aquele tipo de coisa aí quebra uma parede aí fica discutindo na calça é meu Deus coloca a bomba cadê não vai daqui não vai dali enfim aquela gritaria né aí enquanto eles estão lá gritando o outro latino que o dono da base fica lá construindo a base na tropa e uma hora a bomba acaba né galera pode ter bom o jeito que for mas uma hora a bomba vai acabar e as parede tudo tem que fazer é simplesmente colocar de volta no mesmo lugar e o pá né tropa e acabou a mesma quantidade bom que ele gastou vai ter gastar de novo né sem sair do lugar pronto aqui a parte de cima você pode aumentar a base fazer o jeito que você quiser tá tropa eu não eu coloco só aquele quadradinho em cima porque como eu falei para você galera só aqui já fica sete teto e se o cara vir pela parede já fica sete parede tropa que tem os três três paredes né tropa e depois mais os três três embaixo e se ele vim pelas portas vai dar de cara com a com a fundação né tropa ou seja não tem uma porta que vai direto para o loot se ele vim pelas portas ele vai radar as primeiras portas vai gastar loot à toa né aí ele vai ter que radar pelas paredes ou seja vai gastar a mesma quantidade de bomba tropa aqui em cima eu coloquei os baú para mostrar para você como que vai ficar tá então fica oito baú aqui dentro nove eu acho que não me engano né deixa eu ver três quatro cinco lá atrás é ficar oito baú tropa oito baúzinhos então dá para colocar nove também né eu uso oito porque eu uso um para arma roupa e bomba e bandagem e o outro o cartão aí um para peça um peça dois que é peça de pano e peça mental e o outro pra que eu escrevo outros né tropa aqui ó lembra para tirar você tem que colocar a fundação de fora tá se você não colocar a fundação de fora ali ó ela fica assim tá vendo quando você quebrar a fundação para você entrar no último você vai quebrar todas as paredes então você tem que deixar uma fundação de fora colado aqui ó então se você for fazer para ele dupla não vai para ele dupla na parte de fora aqui tá faz para ele dupla ali onde vai para o loot beleza tropa mas como eu falei para você se caso você for usar essa base parede dupla ela já vai tá salva tá ela vai tá salva no grupo desse jeito mas ela ela fala não quero usar ela parede dupla quero usar ela desse jeito aí que você tá construindo normal então é só você quebrar a parede dupla atrás as fundação que tá atrás que tá afastada e encostar ela na fundação da frente tá tropa é muito fácil é mais fácil você fazer isso do que você fazer ela para ele dupla então por isso que eu já preferi salvar ela assim tem uma coisa eu também quando eu não quiser usar ela para de dupla eu vou simplesmente encostar as para as fundação que tá afastada tá uma coisa bem simples de fazer aqui dentro você coloca os dois estantes coloca oito baú coloca roupa mais fraca esse tipo de coisa coloca nos canto da base aqui também ó a galera nos canto da base tem que colocar aquela parede redonda também tá igual nas portas aqui ó no caso eu vou usar ela com quatro portas quatro saídas de base e aí então eu vou usar as quatro portas redondas nos cantos também é isso aí galera aqui a base está praticamente pronta já tá não vou nem o pai lá aqui galera como eu tô tô no servidor morre né só que eu servo 2x ou 3x lá a família trova o próximo servidor vai ser solta galera mas eu vou trazer mais notícias para vocês eu servo provavelmente cabe amanhã já eu trago mais notícias para vocês aí também beleza servidor passar infelizmente eu tava trabalhando aí não consegui gravar o drop da medalha para vocês mas esse eu vou tentar fazer de tudo tá galera então é isso para te novos aqui a outra coisa né dá para você fazer essas cantoneiras aqui também ó ó caramba coloquei errado pronto como se fosse a base pirâmide galera lembrando viu trova falando em base pirâmide eu tô fazendo essa base aqui quadrada porque eu não é o modelo de base que eu tô usando agora tá trova dá para você fazer a base pirâmide normal tá do mesma forma que você fez ali só que ao invés de você fazer ela quadrada você vai fazer ela retom é pirâmide tá você vai subir ela uma base pirâmide normal só tô fazendo desse modelo aqui porque é o modelo que eu tô usando agora atualmente tá trova mas ah você tá mostrando seu modelo de base depois dela os cara vai saber aonde te raidar a tira como eu falei para você galera eu não ligo tá se me raidar esse tipo de coisa eu simplesmente não ligo trova ainda mais se eu ver que é algum rei ter alguma coisa que tá querendo me raidar de propósito o que que eu faço só e simplesmente na hora que começa a raidar eu quebro o loot e deixo para lá trova do liberação e nasce o local aleatório do mapa e já ou já entra em outro servidor eu simplesmente não ligo esse tipo de coisa tá galera bom aqui a parte fora do muro dá para você colocar essas parede aqui é o que eu tô usando dessa forma aqui tá trova dá para você colocar aquelas é aquele estelhado né os ruf para para fora ou você coloca esse estelhado aqui ó eu coloco desse jeito aqui tá galera na verdade eu coloco nenhum tá trova eu tô usando sem nenhum porque para de propósito o cara colocar a escada e subir porque se o cara coloca escada e sobra eu sempre deixo rastrador em volta da base na hora que ele vai subir ele já sabe né bem dá de cara com rastrador de idoso né tropa não sei que ele fica parado na escada ali né galera e aí fica descarregando rastrador só que se ele ficar parado na escada eu vou nascer no canto eu tenho a porta que vai para fora do muro sem precisar de sair de dentro da base eu consigo matar ele montado na na escada né tropa é por isso que eu tô fazendo esse novo modelo de muro que agora tá o modelo de muro que até agora não tomei nenhum raio online né galera então não consigo não tiver oportunidade de segurar um raio ou de tomar um raio né tropa online usando esse novo modelo de muro tá mas assim que eu tomar eu já vou trazer o vídeo para vocês também né galera eu vou ver o que dá para modificar se caso tomar raio se não eu vou ver vou continuar usando esse novo modelo de muro né tropa e se eu tomar raio e não conseguir segurar o rádio com esse modelo de muro aí eu vou ter que mudar de novo voltar o novo modelo antigo né o novo modelo antigo platino então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui se inscreve no canal deixa seu like valeu e tchau obrigado fui